Plataforma Health Care do Grupo Mídia. Começa agora mais uma entrevista exclusiva da série Uma Década de Influência na Energia, em que eu converso com personalidades que fazem história na matriz energética brasileira. E hoje é dia de conversar com uma grande figura do setor. Ele já passou por grandes empresas como Cambrasil e Macrobase Engenharia. A série Uma Década de Influência de hoje é com Silas Barroso Camilo, presidente da 3C Services. Silas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, na nossa série. É uma grande honra para mim poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Obrigado, Edmilson. Obrigado pelo convite. Me sinto extremamente honrado de poder estar participando com você nessa live. E quero, assim, poder mandar um abraço muito carinhoso pela admiração também que eu tenho pelo seu trabalho de desenvolvimento e fomento dentro do setor elétrico. Parabéns, Edmilson. Obrigado, Silas. É igualmente. A gente também é recíproco. E eu começo aqui, Silas, sempre com uma linha do tempo. Então, eu queria voltar um pouquinho no tempo com você e queria que você me contasse aonde foi que você nasceu, como foi a sua infância, onde foi, e contar um pouquinho do que você vem à mente aí, das lembranças mais marcantes dessa fase tão gostosa da vida. Tá bom. Eu sou cearense, nasci no estado do Ceará, numa cidade pequena chamada Crateus. Nasci nessa cidade especificamente porque meu pai era militar e ele estava destacado para trabalhar aí. Então, como eu nasci no ano de 66, eu cresci dentro de um regime militar. Eu cresci dentro de um sistema de muita disciplina, né? Eu cresci dentro de um regime onde algumas coisas que hoje eu vejo acontecendo nas ruas e dentro das casas e na minha casa não acontecia. Tive uma infância, sim, somos uma família relativamente pequena, eu e mais dois irmãos. Um irmão meu veio a óbito aí no ano de 2004, ele foi acometido de câncer de estômago e dez anos depois, mais ou menos aí por volta de 2010, eu também fui acometido de câncer de estômago, então eu também não tenho estômago, por incrível que pareça, e vivo muito bem. Tive um pai militar, uma mãe pedagoga, sou o filho mais novo dessa família, a diferença de idade do meu irmão era de sete anos, mais velho do que eu, e da minha irmã, seis anos, mais velha do que eu. Então, isso acabou gerando dentro da minha casa meio que um isolamento por causa das idades, ou seja, eu tinha irmãos adolescentes e eu era criança, eu tinha irmãos adultos e eu era adolescente. Então, os nossos nichos, as nossas tribos nunca se coincidiram, a gente nunca foi de brincar junto por uma questão até mesmo da diferença de idade. E sempre tive um pai muito zeloso, sempre tive um pai muito carinhoso, eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho de uma mãe presente, eu sou filho de uma mãe que esteve em casa educando os seus filhos, eu tive o prazer e a honra de ter uma mãe que me acompanhou aí praticamente até os meus 15, 14, 15 anos, e foi quando minha mãe resolveu lecionar, quando ela resolveu exercer a sua profissão. E sabe, Edmilson, eu tenho percebido que diferença faz de filhos que são educados por mães que são presentes, por mães que têm a oportunidade, de mães que têm a viabilidade de não trabalhar, de ficar em casa cuidando dos seus filhos. Hoje a gente vê exemplos terríveis. Eu uma vez fiquei super chocado, eu estava no shopping, eu vi uma criança dando uma tapa na cara da mãe, e a mãe simplesmente disse, não faça isso, que coisa feia. Coisas que na nossa época de adolescência isso era praticamente impossível. Eu tive uma educação em todas as etapas da minha vida dentro de colégios religiosos, eu fui aluno de colégio salesiano, eu fui aluno do colégio São Vicente de Paula, e fui aluno também do colégio Marista, que me honra demais. Mas tenho muito orgulho e tenho muita alegria em poder dizer, eu fui o aluno Marista quando meia-branca era meia-branca, quando sapato-preto era sapato-preto, e quando a gente se perfilava todas as segundas-feiras para cantar o hino nacional. Vivi assim, tive a infância de um menino de rua, porque com muitos anos nós moramos no interior do estado do Ceará, por causa do trabalho do meu pai. Eu fui menino de correr na rua, de brincar bola, de brincar de pega-pega, de fazer essas brincadeiras que o menino de rua fala. Eu costumo contar, e quando eu falo um pouco da minha infância, você sabe que nessa época ninguém tinha grandes recursos, nem financeiro, nem existiam grandes modelos de tecnologia, criancinha com a unidade andando com o celular dentro do carrinho de bebê. Então, nós íamos para a rua para poder catar carteiras de cigarro vazias, e nós fazíamos dessas carteiras de cigarro como se fosse cédula de dinheiro. Abríamos a carteira, dobrávamos, e isso era dinheiro para a gente. E a gente qualificava o valor dessa carteira em função do preço que ela era vendida nas bodegas, nos mercadinhos, nesses postos mais simples. E nós fazíamos aí uma roleta e a gente apostava. Eu vou apostar aqui cinco carteiras de charme, que vai dar o número cinco. E a gente rodava a roleta e se desse cinco, você ganhava de todas as apostas que estavam na mesa. Então, essa foi minha infância, uma infância que, graças a Deus, nunca me faltou nada, e principalmente nunca me faltou educação, e também nunca me faltou amor, carinho, tanto dos meus pais como também dos meus irmãos. Eu sou uma pessoa que eu viveria de novo a minha infância por tudo que eu vivi e por tudo que eu aprendi. Esse é um pouco do contexto da minha infância e de como eu fui criado. Silas, você sabe que, ouvindo você falar, eu também voltei à minha infância, né? E você está coberto de razão. Eu também tive uma mãe muito presente, a minha mãe foi espetacular. E eu acho que aquela criança que cresce, realmente, como você falou, com o pai presente, com a mãe, ou principalmente com os dois, realmente ela tem tudo para ser diferente, né? Porque é muito difícil, quando você não tem essa figura ali te ajudando a desenvolver e a crescer. Eu queria saber agora, um pouquinho de você, como foi a sua juventude nessa época, normalmente, em regra, né? Não é sempre, mas em regra é quando a gente já começa a pensar na profissão do futuro, o que vai fazer, como foi a época de faculdade, e como que você descobriu a sua vocação? Edmilson, outra parte também super importante da minha vida foi, efetivamente, minha adolescência, né? Eu venho de uma família cristã. Meus avós foram um dos primeiros evangélicos do estado do Ceará, já no finalzinho aí do século... começando o século XX, meus avós eram pastores de uma igreja, Assembleia de Deus. E aí isso veio se transferindo. Veio para minha mãe, veio para minha família, veio para mim, veio para os meus filhos. Então, quando no Brasil se comemorou 100 anos de evangelho no estado do Ceará, os meus avós foram homenageados por causa dessa ação de terem sido os primeiros pastores evangélicos no estado. E, por mais perigosa que seja a questão da religião pelas travas e pelos preconceitos, ela, de alguma forma, também te molda. Ela também te modela. E te traz alguns bons princípios, né? O princípio do respeito, o princípio do amor ao próximo. Eu acho que as pessoas que, quando passam a entender, efetivamente, a mensagem da cruz, elas se importam com o outro, o outro faz importância para você. E a minha adolescência foi criada assim. Eu fui um menino de igreja. Não fui um coroinha, não fui alguém também que participava, efetivamente, sobre as grandes decisões das igrejas. Mas todos os meus grandes amigos hoje, eles são amigos que eu fecundei, e foram amigos que foram crescendo, e foram sedimentando, e todos fizeram parte da minha adolescência da igreja. Estão super bem, têm as suas famílias, têm os seus negócios, são pessoas que são extremamente abençoadas. E eu dou graça a Deus ter tido... Eu vou te chamar um termo assim, meio... pode parecer estranho, mas ele precisa ser compreendido. Eu fui criado dentro de um regime de polda. Você sabe que toda liberdade é perigosa. Todos nós que somos humanos precisamos ter um padrão, um padrão de gestão. A gente precisa saber que horas chega no trabalho, a gente precisa saber que horas a gente sai do trabalho, a gente precisa ter disciplina para comer, a gente precisa ter disciplina para dormir. E essa história de liberdade é uma coisa meio estranha, é uma coisa que agride a própria natureza humana. O homem não pode ser essa pessoa 100% livre. Homem 100% livre não se preocupa, ele vai fazer grandes besteiras na vida e as marcas vão ficar por muito tempo. E aí eu lembro que eu fiz um teste vocacional dentro do colégio cearense e uma das vocações que me deu foram vocações bem distintas, bem antagônicas. Me deu vocação para o direito e me deu também vocação para a área da engenharia. E aí, como eu gostava muito do número, eu sempre gostei muito da matemática, eu sempre gostei muito da física, eu sempre gostei muito das ciências exatas. Eu fiz um vestibular para a engenharia e fiz um vestibular não para direito, mas para administração de empresa. Passei nessas duas universidades e por uma preferência de números, por uma preferência das ciências exatas, eu ingressei na faculdade. E uma coisa interessante, Edmilson, é que faculdade para mim foi uma tremenda dona decepção. Porque quando eu olhava o setor acadêmico, o setor das universidades, aquilo para mim era um ser de pesquisa, era algo onde eu ia me debruçar sobre um projeto, onde eu ia debruçar sobre um laboratório e eu ia tentar descobrir coisa nova, ia tentar fazer coisa nova. E o meu primeiro semestre de faculdade, eu tive que suportar sentado em uma cadeira e rever biologia geral, química geral, física 1 e cálculo 1. Nossa, isso destruiu comigo quando a professora entrou na sala de aula para falar de biologia, sobre mitocôndrias, complexos de Golgi, ecossistemas. Não, gente, eu não acredito. Eu passei a vida toda lá no meu terceiro ano estudando isso. E eu setei aqui para ver isso de novo. Não, eu não acredito. Deve estar com brincadeira. As pessoas... Deve ser pegadinha. Eu não devo ter essa disciplina de biologia geral. Não acredito, mas era verdade. Foi assim. Graças a Deus, esse sistema foi remodelado e essas disciplinas não fazem mais parte da área acadêmica. Assim, eu descobri, eu comecei a descobrir a minha vocação para engenharia desde os primórdios, quando fiz o teste vocacional no terceiro ano no Colégio Marista. Silas, eu concordo com você. E eu tenho uma coisa, eu sempre falo isso. Eu acho que, em regra, porque tudo tem exceção, a maioria das faculdades, a pessoa não sai preparada para o ambiente de trabalho. Completamente de acordo. Ela sai no outro nível. Eu sei que a gente contrata aqui alguns... Alguns não, vários estagiários em diversas áreas e, às vezes, você não sabe em que mundo o cara está. Porque, dependendo do professor que ele pega naquela faculdade, ele realmente não sai preparado para o mercado de trabalho. Por isso que eu tenho a minha tese aqui, que entre a prática e a teoria, eu sempre fico com a prática. Agora, quando a pessoa consegue juntar essas duas coisas, aí fica forte. Aí o negócio fica bom. Você falou uma coisa interessante, se você me permitir, rapidinho, te fazer um comentário. Eu estava discutindo uma vez com uma pessoa e a pessoa disse assim, não sei para que é engenheiro numa construção. Os mestres de obra fazem muito melhor do que eles. Ok? Perfeito. Eu concordo que o mestre de obra, em algumas situações, faz muito melhor do que é engenheiro. Mas eu disse uma coisa para essa pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele só sabe fazer essa mesma coisa a vida inteira. Se você chegar para esse mestre de obra, esse mestre de obra, nós queremos agora fazer uma parede que ela tenha 45 graus de inclinação e que ela suporte o momento de tantos quilonewton por metro quadrado. Ele vai dizer, ah, isso eu não sei fazer, eu nunca fiz. Então, o grande barato das pessoas é exatamente isso que você falou. A engenharia não é para criar modelos repetitivos. Nós somos engenheiros para repensar o novo. Nós somos engenheiros para dizer como eu faço melhor, porque o trivial qualquer um faz. Fazer repetitivo, qualquer pessoa faz. Você não precisa de engenharia, você não precisa sentar no banco de cadeira, fazer um doutorado, um mestrado, ou fazer uma pós-graduação, para você ser repetitivo, para você fazer como você sempre fez, para você ser feito como todo mundo fez. Isso não é engenharia. Isso pode ser qualquer coisa que se chame, mas isso não se chama engenharia. E aí você começa a ter que ouvir absurdos desse tipo, que o mestre de obra é muito melhor do que o engenheiro. Se depende, se for fazer o que ele fez a vida toda, até o pedreiro é melhor do que ele. Basta que ele seja zeloso e que ele seja cauteloso. Então, nós que somos engenheiros, nós temos por obrigação usar aquilo que Deus nos deu de força maior, a capacidade de pensar, a capacidade de criar, e a capacidade de duvidar que o que nós fazemos ainda não é tão bom quanto deveria ser. Acho que aí tem uma grande diferença entre conhecimento e uma grande diferença entre experiência. A experiência, ela deve nos servir para nos projetar em algo melhor, e não para que nós possamos fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Entendeu, Edmilson? É um pensamento do Silas que eu sempre que poncho, eu estou replicando para as pessoas. Concordo com você, você está coberto de razão. Realmente, ele pegou ali anos fazendo a mesma coisa, aquilo ele sabe fazer. Quando você pede uma coisa nova... Diferente. Opa, não sei como é que eu faço isso. Aí você vê grandes absurdos dos mestres de obra. O cara faz um pilar de 40 centímetros, quando o pilar podia ser de 20. Ele cria uma parede de 15, quando a parede tinha que ser de 30. Mas por quê? Porque ele foi doutrinado assim, ninguém nunca disse que não era assim, ele viveu assim. E aí a gente começa a viver estágios, 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 aonde isso acaba virando um problema sobre a forma de se fazer, e você perpetua a forma de fazer sem ter a consciência do porquê eu estou fazendo aquilo. Esse é o grande problema quando as pessoas se acham experientes. A experiência é uma coisa excepcional, mas ela deve te servir para você fazer amanhã melhor do que você fez hoje. Para isso serve a experiência do dia a dia. Bacana. Meu amigo, eu queria saber agora de você, eu queria que você contasse um pouquinho da tua brilhante trajetória profissional até chegar no momento atual. Conta um pouquinho para a gente. Tá bom, tá bom. Para você ver, são coisas interessantes isso. Eu vou contar um pouco da minha história dentro da 3C, que antes se chamava Can Brasil. Eu ingressei na empresa em 2001 por uma indicação de um dos diretores da Coelci, que era a Companhia Energética do Estado do Ceará, hoje chama-se Enel Ceará, já que a Enel comprou o Grupo Endesa. Nessa época, era um consórcio entre Endesa e Grupo Endesa, o Grupo Chileno. E eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, eu estou saindo da empresa que eu trabalho hoje e eu estou aqui para te agradecer pelo bom relacionamento que nós tivemos. muito obrigado por tudo. E ele disse assim, como assim? Como assim? Você está saindo da empresa? Como assim? Eu estou saindo, tive alguns problemas de ações que eu não concordava com o que eu tinha de fazer e estão me substituindo. Ele disse, de jeito nenhum. Se tem uma pessoa que eu confio nessa empresa, é você, você vai ligar para essa pessoa. Essa pessoa é o presidente da Can Brasil, hoje no Brasil, a empresa do grupo que está chegando. Se você gostar, eu peço para te contratar. E aí, eu fui contratado como engenheiro de um projeto, em 2001. Fiquei nesse projeto até o início de 2003, quando o projeto se finalizou. Esse projeto foi um projeto de georreferenciamento e cadastro de todos os atributos da rede de distribuição urbana e a rede de distribuição rural, a gente chama RDR e RDU, e conectar todos os clientes à rede. Fizemos esse trabalho lá no Ceará, em 2003. Eu vim para o estado do Rio como um dos especialistas desse projeto para fazer um censo de medidores em toda a SESG, que depois passou a se chamar Ampla, e agora se chama-se Enel Rio. E aí, fiquei aqui no Rio de 2003 até 2006, início de 2007, e aqui eu já saí de engenheiro e virei chefe de departamento. Voltei para o Ceará, porque eu tinha uma especialidade também de ser um dos engenheiros especialistas em construção de rede, em construção de subestações abaixadoras de 69 para 3.8. A empresa ganhou uma licitação lá no Ceará e eu fui especificamente para fazer esse projeto. Em 2009, a empresa... Desculpa, em 2007, a empresa fechou essa linha de negócio e aí eu saí da empresa. Eu fui demitido da Cã Brasil e quando foi em 2010, um presidente que tinha assumido tanto a presidência da Cã do Brasil como a Cã da Argentina me convidou para voltar para a empresa e para você ver como são os traços de Deus. São realmente fantásticos e muitas vezes incompreensíveis. Eu acertei minha volta para a empresa e quando foi em julho, eu acertei no comecinho de julho, eu voltaria em agosto ou setembro e ia falar com os meus chefes da outra empresa que eu trabalhava, eu descobri que eu estava com câncer de estômago e nessa minha descoberta que eu teria que retirar o estômago inteiro porque o câncer era muito agressivo e eu não tinha outra opção que não fosse fazer isso. Liguei para esse presidente, ele disse, não espera, faça sua cirurgia, vamos ver o que acontece, eu acho que eu consigo lhe esperar. E aí eu fiz minha cirurgia, depois que eu saí da cirurgia, da sala de cirurgia, fui para a minha casa, falei com essa pessoa que era o presidente anterior da Cã Brasil e ele disse assim, Silas, espera que eu vou falar com o meu cliente se ele pode esperar a sua saída. Ele disse, olha, chama-se Pablo Edmundo Calderões, eu disse, Pablo, eu devo levar em torno de uns três meses para poder voltar a trabalhar. Ele disse, eu vou falar lá com o pessoal da Coelho se eles podem esperar. E ele disse, não, a gente espera. Pelo Silas a gente espera, deixa ele ficar bom. Então, eu retornei para a empresa em outubro de 2010 como gerente filial da unidade lá no Ceará. Fiquei lá no Ceará até 2013. Em 2013, eu assumi dupla função, eu assumi uma função tanto aqui no estado do Rio, na matriz para a implementação de um projeto e ficava também respondendo pelos resultados da filial lá do Ceará. Em 2014, finalzinho de 2014, comecei em 2015, eu virei diretor de operações da empresa. Então, eu passei a responder por todo o resultado da empresa, resultado operacional. Em maio de 2015, eu me tornei o presidente da Cã Brasil e quando foi em novembro de 2015, eles fizeram um spin-off da empresa e eu acabei comprando a empresa. Então, o bom desse negócio todo, quando a gente fala hoje de 3C ou de Cã Brasil, eu conheço a história. Porque eu fui praticamente o funcionário número 7 da empresa. Quando a empresa chegou no Brasil, eu fui contratado. E Deus me deu essa oportunidade, me deu essa oportunidade de passar por todas as etapas, por todos os bons caminhos que alguém deveria passar. Então, eu não caí nessa empresa de paraquedas, eu não vim do nada e apareci do nada dentro da companhia. Eu fui aquela pessoa agraciado de crescer dentro dessa empresa. e essa tem sido a nossa metodologia. A gente tenta ser uma empresa mais verticalizada possível. A gente quer aproveitar aquele cara que é eletrotécnico, aquele cara que tem um potencial, quer saber se essa pessoa tem capacidade mental de assumir cargos maiores. A gente leva esse cara a um nível de supervisão. Se ele for bom, eu quero levar ele a coordenador. Se ele for um bom coordenador, a gente quer proporcionar a ele a capacidade de ele fazer um curso de engenharia. Se ele terminar um curso de engenharia, a gente quer fazer esse cara virar engenheiro. Se ele for bom, nós vamos levar esse cara um dia para ele ser chefe de um projeto. E eu quero que um dia esse cara seja gerente. Eu quero que um dia ele se entre na minha cadeira. Assim tem sido a minha trajetória, a trajetória de inúmeras outras pessoas aí que estão dentro da 3C. Vou te dar alguns nomes hoje. Eu sempre cito e quero ter a liberdade de citar esses nomes aqui também. Jaqueline Chaves, ela é nossa hoje, diretora geral da empresa. Ano passado, ela que me representou na premiação dos 100 mais importantes do ano passado, ela começou na empresa como estagiária. Então, você imagina o amor e o carinho que essa pessoa tem em ser diretora geral, tendo sido estagiária dessa empresa. Tem um outro nome assim que eu sempre cito como referência, que é o Alexandre Ararujo. O Alexandre era o nosso office boy, partia embaixo do braço, pegando fila do banco, pagando boleto. Hoje ele é o nosso gestor financeiro e gestor contábil. Então, ele responde hoje por todo o fluxo de caixa, por todo o afatoramento, por toda a receita. Responde pela contabilidade. Então, e nomes como esse, tem vários. Marcele Moreira, ela iniciou sua carreira na empresa em 2003, como gerente administrativa. E hoje é a nossa gestora administrativa. Ela responde por toda a administração, por compra, por contrato, por RH, por segurança. Então, esse é o perfil das pessoas que trabalham comigo. E sabe, Edmilson, existe uma máxima que diz assim, você vai tratar as outras pessoas como você foi tratado. E como eu sempre fui tratado dentro da minha casa, e como eu sempre tive bons relacionamentos por onde eu passei, eu trago isso para dentro da 3C. Eu quero que todo mundo na 3C, absolutamente todo mundo, do porteiro, a moça que serve o café, a moça que faz a limpeza, o engenheiro, o diretor, quem quer que seja. Essa pessoa precisa ser bem tratada. Essa pessoa precisa ter prazer em dizer, vou levantar para trabalhar, porque eu vou trabalhar na 3C. E aí, imagina, eu conheci um país muito pobre, eu conheci o Haiti. E é um país tremendamente pobre, tremendamente miserável. E a história do Haiti conta que houve uma revolução onde os negros se revoltaram e eles mataram todos os brancos. Por quê? Porque eles achavam que os brancos os oprimiam. Eles achavam que os brancos os tratavam mal. E sabe como eles se tratam hoje? Do mesmo jeito que os brancos os tratavam. Com corrupção, com maltrato, com falta de condição. Então, eu digo na empresa assim, olha, trata bem teu engenheiro, trata bem teu supervisor, trata bem teu coordenador. um dia ele vai ser chefe e pode ser o teu. O que você está falando aí, Silas, é muito, muito, muito bacana. Acho que eu... Deixa eu dar uma arrumada aqui que eu acho que eu acabei mexendo aqui. Pra cá. Isso. O que você está falando eu acho muito interessante. Eu anotei aqui dois pontos. Primeiro que eu tenho feito não só em energia como em saúde. São dois grandes mercados que o Grupo Mídia atua. Eu tenho falado com grandes líderes como você e o que tem me deixado assim maravilhado é que a maioria saiu de baixo. Então, pra aquelas pessoas que pensam que as coisas são fáceis, nada é fácil. E você já nasceu como presidente da 3C. Está aí um exemplo. Mais um exemplo que tudo é lutado, construído e batalhado. E a segunda coisa muito importante é a oportunidade que você dá pra quem começa com você. Quer dizer, todo mundo que começa aí tem a esperança que se fizer um bom trabalho, se se capacitar, um dia pode chegar um cargo de gerência, de diretoria. Isso é muito importante. Porque é difícil você passar pra um colaborador que ele pode ser diretor começando de baixo, sendo que você sempre contrata diretores de fora. Não vai ser oportunidade pra ninguém. Então, parabéns aí. Não sabia desse lado aí da tua empresa. E, ó, parabéns mesmo. Obrigado, Edmilson. Só vou te dar um outro exemplo. Hoje nós temos o nosso gestor comercial que responde por todas as nossas propostas comerciais. Esse rapaz era eletricista na empresa. Hoje está fazendo engenharia. Então, nós temos inúmeros exemplos, tá? Eu vou te relatar um fato. Eu acho que isso vai deixar bem característico, vai deixar bem marcado. Em 2000, eu tenho passado tão rápido, eu tenho que fechar os olhos e ir pra lá. Senão, eu não sei o que ano foi. Mas, muito provavelmente, em 2018, eu recebi um convite pra abrir 10 filiais ao mesmo tempo em São Paulo, ok? Pra prestar serviços de iluminação pública. E essa pessoa disse que eu tenho oportunidade aqui, vou abrir licitações, a gente tem condições de incluir, tem condições de fazer você vencer. E sabe o que eu disse pra essa pessoa, Edmilson? Eu disse, rapaz, quero não. Não, não quero não. 10 empresas é muita coisa, eu sou muito pequeno. E essa pessoa disse, Silas, não se preocupe, não vai faltar dinheiro. Eu disse, eu sei que não vai faltar dinheiro, vai faltar gente, amigo. Vai faltar gente. Sabe por quê? Eu disse pra essa pessoa, se você me disser aonde, qual supermercado, qual banco de universidade, eu compro 10 quilos de honestidade, você me avisa que eu vou comprar. Se você me disser aonde eu vou e compro 30 quilômetros de integridade e me avisa que eu tô precisando comprar 30 quilômetros de honestidade. Porque o resto, Edmilson, carro, pneu, ferramenta, material, uniforme, EPI, e a gente compra e compra da melhor qualidade possível. Mas, gente, da melhor qualidade possível, a gente compra aonde, amigo? Ou você forma essas pessoas pra eles terem a tua personalidade, pra eles pensarem como você pensa, pra eles terem a cultura dessa empresa, ou você não vai. Por quê? Porque nós somos um mundo complexo. Existem pessoas que acham que empresa é pra poder te satisfazer. Existem pessoas que entendem que empresa é pra você pegar dinheiro no final do ano e dar um calote e desaparecer com o dinheiro cheio de dinheiro. Então, a empresa pra Silas não é isso. A empresa pra Silas é um local de oportunidade e crescimento onde as pessoas possam amanhã visualizar uma possibilidade de crescimento. E esse é o meu intuito, essa é a minha função. E todo mundo que trabalha comigo, Edmilson, tem por obrigação pensar assim como eu penso. Pelo menos isso. E assim eu entendo que esteja boa parte do nosso sucesso, amigo. Silas, sensacional. Tem uma frase do Abílio Diniz que ele fala justamente isso. Ele fala, olha, primeiro você monta um bom time. A hora que você tiver um time bom, um time que você possa confiar, você decide pra onde vocês vão. Porque se você tiver um time bom, tudo que você fizer vai dar certo. Você bota dentro do ônibus e aí vocês decidem o caminho. Agora, se você não tiver um time bom, você pode ter o melhor produto, a melhor empresa que não vai rolar. Não, não vai funcionar. Claro. Existem muitos bons conceitos. Outra coisa que eu costumo falar é assim, Edmilson. O que nós somos nessa empresa? Bom, nós somos uma empresa de serviço. Perfeito, somos uma empresa de serviço. Imaginemos que nós fôssemos uma empresa de tecnologia e nós fabricássemos televisão. Alguém aqui estaria desenvolvendo um projeto de televisão aonde era tubo? Ou nós estaríamos tentando desenvolver uma TV aonde ela pudesse ser dobrável? Aonde ela pudesse ser de cristal líquido dobrável? Não, a gente não... Ah, ninguém fabrica mais televisão de tubo. Televisão de tubo é coisa ultrapassada, não existe mais. Ah, é, que interessante. E aonde a gente colocaria dinheiro? No P&D? Claro, coloca dinheiro no P&D para desenvolvimento de pesquisa e lançar um produto revolucionário. Aí eu digo assim, mas para, para porque nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de serviço e por eu ser uma empresa de serviço, aonde você acha que eu devo colocar recursos? Por nós sermos uma empresa de serviço, aonde você acha que eu devo alocar verba nessa empresa nas pessoas? Exatamente. Nas pessoas, porque essas pessoas é que vão fazer a diferença aqui dentro. Então, hoje, a minha ideia é que o meu time hoje, que fazem parte do comitê, que todas essas pessoas tenham no mínimo um curso de pós-graduação, no mínimo, e bancado pela empresa. Eu quero que a empresa tenha a honra de bancar todos os cursos de aperfeiçoamento profissional desses colaboradores, porque eu quero que eles se sintam abraçados, eles precisam se sentirem em um relacionamento de abraço, um relacionamento de acolhimento. Isso é um pouco do que a gente pratica na 3C, amigão. Meu amigo, quem foi seu maior incentivador? Eita! Eu tenho, assim, você sabe que o primeiro amor a gente nunca esquece, né? E na vida profissional também. Eu tenho uma pessoa que há uns dois anos atrás eu liguei para ele, eu não falava com ele há mais de 30 anos, essa pessoa chama-se Luiz Sérgio Moreira de Sousa, foi uma pessoa que me ensinou algo primordial na minha carreira profissional, fazer com excelência. Era uma pessoa, assim, que eu tenho um carinho gigante por ele, quero deixar isso registrado nesses anais dessa gravação, quero, se ele algum dia assistir, saber que eu tenho um coração muito grato por ele e dizer que o Sérgio foi, assim, uma das referências nos pilares basilares da minha construção profissional. Eu era eletricista, comecei a trabalhar com ele, ele era irmão de um colega meu que fazia faculdade e eu comecei a trabalhar nessa empresa como auxiliar de eletricista de Wilson. Eu quebrava chão, puxava fio, emendava canto, fazia cubo e fio, empalava no transformador, colhia óleo de transformador, isso não me envergonhava, eu já fazia engenharia, estava começando o meu segundo ano de engenharia e eu fui ser auxiliar de eletricista. Nossa, mas eu me sentia o cara de Wilson, porque eu chegava na minha casa com a minha mala de ferramenta, abria aquela caixa de ferro com alicate, chave fenda, chave estrela, boca combinada, nossa, chave allen, eu sabia, esse parafuso é de um quarto, pega essa chave, aquele parafuso ali é de 15, pega uma chave de 15, não, esse parafuso é de milímetros, esse parafuso é de polegada. Então, como eu também tenho uma, toda a minha ascendência, ela veio do, do piso da fábrica, né, eu era, eu era realmente auxiliado eletricista, se eu for perguntar essa diferença do fio para o disjuntor, eu podia dizer que aquilo era um elefante, nem era fio, nem era disjuntor, de tão imbecil, de tão ignorante que eu era. E quem me ensinou a ter esse trato, a tratar bem as pessoas, a tratar o trabalho com honestidade, a tratar o trabalho com carinho, a tratar o trabalho pela minha melhor forma possível, foi esse engenheiro, chamado engenheiro Luiz Sérgio Moreira de Souza. Quero deixar um abraço grande demais para você, Sérgio. Quero poder um dia ter a oportunidade de te dar um abraço e você saber o quanto é verdadeiro a minha declaração por você. Tá aí, que bacana, meu amigo. Bom, você já contou um pouco de você, da 3C, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da 3C e quais têm sido os atuais desafios à frente da empresa e se a pandemia mudou alguma coisa. Você me contou algumas coisas nos bastidores aí? Sim. Eu queria saber o que a pandemia trouxe de diferente para vocês. Tá bom. Bom, nós somos uma empresa relativamente nova como 3C, dentro dessa cultura, a gente... Nós mudamos de nome no dia 1º de abril de 2016. Nós nos chamávamos CAM Brasil, nós fazíamos parte de um grupo, de uma multinacional e aí nós acabamos comprando essa empresa. No dia 1º de abril, nós passamos a nos chamar CAM Brasil. Temos hoje quatro linhas de negócio, quatro business e únicos na empresa. Nós temos um segmento no ramo da parte de logística e transporte. Nós fazemos hoje toda a gestão de almoxarifado, transporte, controle, recebimento e expedição para as empresas do setor elétrico. Hoje nós temos quatro grandes contratos dentro do Brasil com essas distribuidoras. Temos outra business units hoje que ela está relacionada aos serviços especializados. Nós temos dois laboratórios metrológicos que são acreditados pelo Inmetro. Um laboratório está no Ceará, o outro laboratório está aqui no estado do Rio de Janeiro. Temos um outro laboratório em fase de acreditação em Rondônia, em Porto Velho. Temos um laboratório que nós trabalhamos em housing no cliente em Goiás. E estamos aí com proposta de expansão de pelo menos mais dois laboratórios metrológicos. Tudo isso dirigido dentro para as empresas de distribuição de energia elétrica. E temos outro segmento que é um segmento de terreno onde são as equipes que estão em campo realizando as suas atividades de manutenção, de prevenção, de corte, de religação, de nova ligação, de expressão de fraude. Aí temos também as questões administrativas de grupo A, de cálculo de perda, de cálculo de toy. E temos uma quarta linha de negócio, com a quarta linha de negócio ainda muito embrionada e muito pequena, que é a parte de geração de energia solar. Essa parte ainda é pequenininha, estamos ainda aí desenvolvendo. E aí, Admir, vou te contar qual é o meu maior desafio. O meu maior desafio é ter pessoas para crescer. Porque o mercado brasileiro é gigantesco, é um mercado de oportunidades gigantescas. É um mercado que ainda está pouco explorado, está pouco evoluído, existe muita pouca tecnologia inserida dentro das atividades. As empresas ainda são muito embrionárias, as empresas que prestam serviço para as distribuidoras, eu entendo que a grande maioria delas ainda são muito familiares, ainda são muito pequenas, ainda são muito míopes, conseguem enxergar muito pouco as suas oportunidades aí de mercado. E o meu maior desafio hoje dentro da 3C é essa, é ter pessoas que possam crescer efetivamente dentro da empresa e esse crescimento proporcionar de uma forma direta e objetiva o crescimento também da própria 3C. Esse é meu grande desafio, isso é um pouco do que a gente faz. Sobre a pandemia, nós tivemos aí um crescimento extremamente interessante. Quando a gente olha para 2019, para 2020, 2020 foi um ano muito melhor do que foi 2019 em todos os sentidos, a equipe ficou mais madura, a gente conseguiu novos contratos, nós conseguimos crescer, conseguimos crescer em patrimônio, conseguimos mudar muito a cultura do pensado dessas pessoas e eu gostaria demais que 2021 também se repetisse o que aconteceu em 2020 e nós estamos trabalhando para isso. Com a graça de Deus, com a sua benignidade, com o seu amor e com a sua misericórdia que ele tem derramado sobre as nossas vidas, eu sei que em 2021 nós vamos estar na mesma linha de crescimento e nós vamos também ser sempre assim um coração muito grato ao que Deus tem feito por nós. Bacana, Silas, esse ano, em dezembro, nós vamos realizar mais uma edição do prêmio Os 100 Mais Incluentes do Setor Energético, esse prêmio que você já teve a oportunidade de estar entre os ganhadores, só que com diferencial, sempre nós olhamos para o último ano do executivo, do empresário e do profissional do setor. Esse ano, como nós estamos encerrando uma década, esse evento vai ser um evento especial onde nós vamos homenagear os 100 mais influentes da década. Esse evento que já é considerado o Oscar, você sabe disso. Então, assim, a responsabilidade aumenta e também cai a dificuldade. A ideia é que esse evento aconteça a cada 10 anos. O ano que vem a gente volta com a edição anual normal, mas esse ano não é uma edição especial. E o que eu queria saber de você, a importância de um evento como esse, de uma premiação, principalmente num momento tão difícil para o país. Edmilson, eu vou fazer o análise no sentido inverso do caminho. A premiação para o Silas, especificamente, é uma coroa que muitas pessoas estão colocando sobre a minha cabeça. Então, quando eu estou num evento, estou na participação de um evento desse, lá no meu coração eu gostaria de dizer assim, puxa vida, eu queria que mais colaboradores que também fizeram parte desse êxito pudessem estar aqui. Eu gostaria que o meu eletricista estivesse aí, que ele visse o que é, que faz uma pessoa chegar aonde a gente está chegando, que ele pudesse tomar isso como fator motivacional. Então, a premiação para o Silas, ela representa muito mais um esforço do coletivo, a premiação para o Silas representa muito mais um esforço de cada um e nesse horário, dia de chuva, dez e meia da manhã, as pessoas estão na rua tomando chuva, realizando seu trabalho, enfrentando trânsito caótico, enfrentando o desaforo do cliente, enfrentando barra perdida, sendo assaltado, sendo tomado seus bens pessoais, em prol de ter uma empresa que obtenha reconhecimento. Então, quando você, Edmilson, quando o Grupo BDM faz esse convite, você, na verdade, não está convidando o Silas, você está convidando esses mil colaboradores que nós temos hoje para se sentirem agraciados com essa premiação. Então, eu jamais vejo quando eu estou aí subindo no palco do evento, recebendo prêmio, dizendo, puxa vida, Silas, tu é foda mesmo, hein, cara? Ô, cara, olha aí, você está sendo eleito um dos 100 mais importantes de energia elétrica. Eu disse, não, eu estou aqui representando mil pessoas que trabalham todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, vários finais de semana para que eu possa estar aqui. Então, essa premiação para o Silas representa um logro de uma equipe que faz isso pela empresa e precisa, pelo menos, ter alguém que vai lá receber um prêmio. Eu sou essa pessoa que vai lá receber o prêmio, mas, efetivamente, esse prêmio coroa ao trabalho de todas essas pessoas e se tem alguém que pode testemunhar isso que eu estou dizendo, é o Deus que eu acredito, é o Deus que eu tive. Ele sabe o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é prazeroso para mim. E eu acho que é importante essa premiação, Edmilson, por um motivo muito básico, porque a premiação sempre vem depois do reconhecimento. Ninguém nunca dá um prêmio antes do reconhecimento. Então, a premiação representa para o Silas isso, o reconhecimento do coletivo, o reconhecimento de pessoas que pensam muito parecido de como eu penso, de pessoas que estão fazendo sucesso dessa empresa. E aí, eu quero te agradecer imensamente por esse reconhecimento, porque muito certamente todos os nossos colaboradores saberão que esse prêmio tem uma parcela muito grande, muito significativa de todos eles. Silas, você foi perfeito, é exatamente isso. Quando ninguém faz nada sozinho, que nem você falou, você chegou onde você chegou com a ajuda de mil colaboradores. E quando o líder ele é homenageado, todos aqueles colaboradores ali são representados, porque você é, o prêmio é o 100 mais influência. O que gera influência? É o que você tem feito através do teu trabalho, através da tua empresa, através dos anos de identificação. E abaixo disso tem todos os seus colaboradores, é isso mesmo. É isso. Eu penso assim, Edmilson, eu quero que Deus me mantenha nesse propósito. Eu disse uma vez na empresa, e as pessoas às vezes estranham, eu digo assim, Edmilson, sabe qual é o meu maior sonho? É não ser importante. O meu maior sonho é não ser necessário. Quando eu não for mais necessário nessa empresa, significa que eu fiz exatamente o que eu precisava fazer. Quando as pessoas puderam dizer assim, mas foi interessante, o Silas não faz falta aqui na 3C, sabe como meu coração vai ficar? Alegre. porque aí vai ser o momento exato que eu disse, opa, consegui alcançar aquilo que eu quis alcançar. É fazer com que as pessoas façam aquilo que eu faria se eu estivesse lá. Edmilson, você é a pessoa mais feliz do mundo quando alguém disser, Silas pode ir embora, ninguém precisa mais de você. Aqui está tudo bem, vai embora, vai fazer outra coisa, vai vender pipoca, vai vender água de coco na praia, abre uma barraquinha para vender peixe, porque você aqui não é mais importante, a gente já sabe como faz as coisas e já pensa como você. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando eu ouvir isso. Legal, a partir do momento, eu acho que esse é o sonho da maioria dos empresários. a empresa acabar conseguindo fazer com que o líder, o criador, o fundador já não sinta mais falta dele. Isso é fato. É sensacional. Eu queria te convidar agora para o nosso pingue-pongue. Opa! Eu te faço uma pergunta e você me responde com que vem à mente, tudo bem? Ok, perfeito. Uma viagem inesquecível, Silas. Eu acho que é quando eu fui para a Itália. Achei simplesmente sensacional. Um livro de cabeceira. Pode ser dois? Eu tenho um livro que me acompanha há muitos anos que é a Bíblia. A Bíblia sempre está do lado da minha cama. É o maior de todos, né? É. Esse livro para mim é extraordinário. Tem lições simplesmente incríveis. Esse aí, number one. E eu tenho um outro livro que eu gosto muito, Edmilson. É um livro pequeno que eu gostaria de recomendar a leitura para todo mundo. Chama-se O Discurso do Método de René Descartes. Quem puder ler... Vou anotar aqui. Anote. O Discurso do Método. Discurso do Método. René Descartes. Simplesmente extraordinário. Simplesmente extraordinário. Descartes. É um livro que ele escreve em oposição à igreja porque a igreja dizia que a terra era o centro do universo. E ele dizendo... E todas as pessoas que se contradiziam a essa afirmação ou era excomungado ou era queimado ou era banido da sociedade. Por quê? Porque o regime religioso era mandatório. E Descartes escreve um livro com uma elegância onde ele chega dizendo assim sabe o que me faz ser igual a você, Edmilson? É porque nós somos diferentes. Então, as nossas diferenças nos tornam iguais. Então, é um livro espetacular. Você vai sentar, você vai ler o livro e diz assim... Não, deixa eu ler de novo porque esse livro é maravilhoso. Esse livro eu li em 1997 quando eu estava fazendo a minha primeira pós-graduação. Eu li esse livro e simplesmente fiquei encantado por ele. René Descartes, O Discurso do Método. Sensacional. Eu, em um curso, eu ouvi uma coisa uma vez que me fez refletir muito. Que é o seguinte. Aquilo que você mais critica no seu próximo provavelmente seja aquilo que você mais precise. É verdade. É verdade, viu? Quando você diz assim, você me trata mal é porque você gostaria de ser bem tratado, né? Exatamente. É isso mesmo. Faz todo sentido. Um exemplo de líder. Ah, o meu pai. Meu pai. Meu pai é extraordinário, cara. Meu pai me deu tudo que eu tenho, Admir. Sabe absolutamente tudo. Um sonho. Um sonho eu não sei mais necessário. É tomar a chave da minha sábio. Você não vem mais pra cá não porque a gente não precisa mais de você, Cílios. Pode ir embora. Vamos dar ótimo ponteiro pra você nunca mais entrar na empresa. Eu digo uma coisa boa. Realizei meu sonho. Família. Ah, é célula, né? É master. É coluna basilar pra qualquer coisa. Independente qual seja a sua configuração familiar, ela é master. A família te dá abraço, a família te dá carinho, a família te dá apoio, a família te dá amor, a família te dá suporte naqueles momentos difíceis, é quem chora com você nos momentos difíceis, é quem se alegra com você nos momentos de alegria. Família para o Silas é tudo. O que mais gosta de fazer nos momentos de lazer? Edmilson, eu já gostei de muitas coisas, mas hoje eu gosto do nada, da caixa do nada. Conhece aquela caixa do nada? É aquela caixa que você está assistindo televisão e a sua mulher pergunta o que você está fazendo? Você diz nada. Você só está mudando de canal e diz o que você está assistindo? Você está assistindo nada. Estou só passando aqui o tempo e passando o dedo. Hoje eu gosto muito da caixa do nada, mas eu espero muito em breve voltar a fazer algo que eu sempre amei, que é ler. O nosso setor da energia é? Bom, eu acho que o mercado brasileiro é gigantesco, ele é complexo, cheio de oportunidades e uma oportunidade eminente é a questão dos carros elétricos. Os carros elétricos estão chegando e você vai comprar energia de quem? De um monopólio das distribuidoras? Então, se eu quiser abrir um posto de abastecimento, eu não vou poder. Então, quer dizer que se eu montar um parque de estacionamento onde nesse parque de estacionamento eu tenho um painel solar que faz a coberta dos carros, eu não vou poder cobrar o meu quilowatt? Eu não vou poder pegar um medidor elétrico e mandar para um laboratório e dizer, laboratório, verifica se esse medidor está adequado ao qual ele se destina e eu instalar esse medidor elétrico num parque solar e você chegar com o seu carro e dizer, não, enquanto eu for no supermercado, eu vou deixar meu carro sendo carregado. Não, você não pode fazer isso. o supermercado não pode vender energia, amigo. E aí, como é que você vai resolver o problema do carro elétrico? Só quando você estiver na sua casa ou você vai pedir energia do vizinho? Não, o meu vizinho, eu pago... O teu vizinho não pode vender energia, amigo. Isso é irregular. Só quem vende energia nesse país são as distribuidoras. Precisa se atentamente verificar para isso. Eu acho que a AB Solar deve estar fazendo algum trabalho nesse sentido para trazer uma solução urgente para um problema que já está aí, batendo as portas. Todo carro hoje que está saindo, está saindo carro híbrido. A Europa, eu acho que a partir de 2025, 2026, não fabrica mais carro a combustão. E aí, o que vai acontecer? Precisamos prestar atenção nos sistemas revolucionários de como a gente hoje pede táxi, como hoje a gente ouve música, como a gente hoje compra comida, como a gente interage com as pessoas. Você está aí em São Paulo, eu estou aqui no Ceará e parece que nós estamos sentados lado a lado na mesa do bar tomando um café. Então, o mercado precisa atentar para isso. Sensacional. Concordo com você, Silas. Meu amigo, queria te agradecer muito esse bate-papo. Eu sei aí que a tua agenda é uma loucura você ter aceito o convite. Muito obrigado. Para mim, foi aí uma imensa honra conhecer um pouquinho mais aí da sua trajetória e queria que você deixasse uma mensagem final. Tá bom, eu quero deixar uma mensagem de otimismo. Edmilson, sabe quando a gente passa a reconhecer e a conhecer amor de pai? Só quando é pai, né? Enquanto alguém não é pai, acha que pai é qualquer coisa menos do que essa pessoa realmente é que é pai. Sabe quando uma mulher dá valor à mãe? Quando ela é mãe. Enquanto não for mãe, não adianta, ela vai ler livro, vai ler revista, mais que um filme super emocionante de uma mãe que deu a vida pelo seu filho e eu quero deixar uma mensagem de otimismo que é a mensagem da vida. Como eu estive muito perto da morte por causa do meu câncer, isso me ensinou a olhar a vida com bons olhos. Eu sou um inveterado otimista. Eu acho que existe oportunidade em tudo, que existem possibilidades infinitas em tudo que é aquilo que você tem nas suas mãos. Então, a você hoje que está passando um momento de dificuldade, está passando um momento de crise. Deixa eu contar uma historinha bem rápida, Edmilson. Dizem que um rei chegou para um sábio da corte e pegou uma aliança e disse sábio, eu quero que você escreva nessa aliança uma frase com duas palavras que eu, ao ler o que você vai gravar nessa minha aliança, ela me acalme nos meus momentos de euforismo. Quando eu estiver muito eufórico, eu não tome nenhuma decisão emocionado pela questão do euforismo, mas também me tire daqueles momentos de tristeza e de profunda depressão. Então, o sábio perguntou ao rei, rei, quanto tempo eu tenho para fazer isso? E o rei disse, você tem um mês. E o sábio disse, puxa vida, um mês? Um mês. Então, o sábio tomou essa aliança, saiu, ficou aí algumas noites sem dormir, pensando, 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 até que ele conseguiu, descobriu a frase, escreveu a frase no anel do rei, naquele anel bonito de ouro, e marcou a audiência com o rei e disse, meu rei, eu acho que eu consegui atender a sua expectativa que está seu anel, quero que o senhor coloque no dedo e veja se a frase lhe satisfez. Então, o rei colocou o seu anel, o dedo olhou assim para a mão e a lágrima nos olhos brotaram e o rei olhou para o sábio e disse, sensacional. Sabe o que tinha escrito na frase, Edmilson? Vai passar. Tudo passa. Isso estava escrito no anel. Vai passar. Você está alegre? Vai passar. Você está doente? Cara, calma, vai passar. Está ruim de pagar as contas hoje? É calma, se ajuste. Vai passar. Mas o inverso também é verdade. Você está cheio de saúde, aí se achando o cara mais forte do mundo, ganhando dinheiro, puxando dinheiro com rodo, cuidado. Vai passar, viu? Vai chegar dia mau. O dia mau vai nos alcançar. Então, eu queria deixar essa mensagem para todas essas pessoas que passam pelo ápice do sucesso ou que estão provando o doce amargo do fracasso. Tenha paciência. vai passar, tá bom? Sensacional, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra aqui poder compartilhar um pouco. Obrigado, meu amigo. Você está em Fortaleza? Não, hoje eu estou no Rio, estou morando no Rio desde 2013. Minha família ficou lá, mas eu estou aqui no Rio, né? Mas a matriz da empresa fica onde? Fica aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Quando eu for no Rio, vou marcar e vou te visitar. Opa, vamos tomar um café. Vamos. Aí nós temos filial no Ceará, tem uma filial em Goiás, uma filial em Rondônia, e duas filiais em São Paulo. Então, se você tiver algum desses locais e a gente estiver próximo, vamos marcar sim, que com muito carinho e muito prazer, eu quero ter bons momentos com você ainda. Obrigado, o prazer é meu. Um abraço. Obrigado, um abraço, sucesso. Você também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.